A Advocacia-Geral da União defende bloqueio de 30% dos recursos repassados pelo Ministério da Educação às Universidades Federais. Em parecer enviado ao presidente do Supremo Ministro, Dias Toffoli, o órgão pede que seja julgado em procedente ação movida pelo PDT contra a medida do governo Jair Bolsonaro. Só acrescentando por falar em recursos, as verbas para a reconstrução do Museu Nacional terão um corte de 11 milhões e 900 mil reais. Ao todo haverá uma redução de 21,63% na verba de 55 milhões de reais. É só é bom lembrar que esses 30% de bloqueio é o contingenciamento de 30% das despesas discricionárias, que são as despesas não obrigatórias e que correspondem, na verdade, a menos de 12% do orçamento total, como disse o ministro Abraham Weintraub aqui, a Jovem Pan, inclusive, isso dá um contingenciamento de 3,4%. Mas os líderes de esquerda acabaram usando esse número maior, porque é um slogan melhor para movimentar a massa, e falaram em 30% de cortes, eles usam a palavra mais forte também na educação. Então foi por isso que houve aquela manifestação de esquerda, eles estão tentando aproveitar o rescaldo dessa manifestação a favor das medidas do governo Bolsonaro para tentar ampliar o movimento num próximo ato, e vamos ver o que acontece, Caio. Só complementando, né? Já havia aí um contingenciamento de 20% das verbas discricionárias, portanto houve apenas um aumento de 10% nesse contingenciamento, o que na prática significa que a cada mil reais disponibilizados para o ensino superior federal, apenas 3,6 reais devem ser economizados, né? Então uma medida aí não só de austeridade, mas como de eficiência. Também é importante lembrar que quando a gente fala de educação, a gente está sempre tratando de um país que opera em déficit primário, então mais de 100 bilhões de reais no ano passado, e nos últimos cinco anos o Brasil fecha as contas no vermelho. É hora de priorizar e priorizar o ensino fundamental.